Eu acredito em um Brasil onde as decisões sejam tomadas no município. Mais Brasil e menos Brasília. Um Brasil com menos impostos e mais empreendedorismo. Menos burocracia e mais liberdade econômica. Um Brasil com mais dinheiro no bolso do cidadão. Juntos daqui pra frente vamos construir um Brasil onde o governo não atrapalhe a livre iniciativa do povo brasileiro. Um Brasil onde a vida e a família sejam valorizadas. Um Brasil onde a vida e a família sejam valorizadas.